E aí, Renato, vamos falar da Pitbull, vamos lá. Boa noite. Ratinho, hoje eu vou começar falando novamente da loja da Pitbull Jeans em Fortaleza, que está um sucesso. Vale a pena conferir os últimos lançamentos. E o meu look de hoje é essa cigarrete vermelha. Que lindo, olha como modela o corpo. Chama cigarrete? Isso. Toda navalhada na frente, olha. Linda. Modela bem o corpo feminino, né, Ratinho? Além desse top cropped com esse detalhe aqui no busto. A Valentina está uma gata, é, ela está com essa aqui. Ela está com esse macaquito, esse macaquito total jeans, que está super em alta. Linda, Valentina. Uau. A Dai. Agora a Dai está com short collar, com cinto e uma regata estampada de onça. Também muito linda. A Milene está arrasando com essa cigarrete estampada na frente. Com esse top cropped. Também muito linda. E atenção, quer ser um representante da Pitbull Jeans? Eu quero. Então é muito fácil, é só acessar o site www.pitbulljeans.com.br. Qualidade, Ratinho, beleza e sensualidade. A Pitbull tem de sobra, não é mesmo? Tem de sobra, é verdade. É realmente, o mulher quando veste Pitbull, entra em qualquer lugar lá, chama a atenção. É muito fácil de encontrar, é só acessar o site, Ratinho. Muito bem, muito obrigado, Renata, obrigado. Deixa eu me dar pra falar mais uma...